Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Jurassic Explorer novamente, depois de uma atualização que eles trouxeram muita coisa nova. Eu já havia trazido esse jogo há muito tempo atrás, eu acho que faz quase um ano que eu trouxe, não tenho certeza, mas faz um tempinho. Então eles lançaram uma nova atualização recentemente e agora nós temos dinossauros no parque, além de muita, mas muita novidade, sério, olha aqui tem algumas novidades, tipo novos locais para a gente explorar, até o Brachiosauro Planície do filme do Jurassic Park, né, de 93, temos para explorar também. Além de novos dinossauros, temos também aqui o Halloween da Isla Nublar, que a gente pode explorar e algumas outras coisas aqui, que é cards e algumas explicações a mais do que a gente pode ganhar. Aqui temos o Shopping, então, que é onde você consegue coletando moedinhas, agora aquelas moedinhas, elas servem para a gente comprar itens para o nosso parque. Então à medida que a gente vai comprando, vai aparecendo mais coisa no parque, resumidamente. E temos vários locais para explorar, aqui a gente vai em Explorer e temos exatamente tudo isso aqui, sério, é muita coisa. A girosfera, que se eu não me engano não tinha antes, agora tem aqui. Aqui é o laboratório submerso, que é onde a gente via só o mosasauro, lembra que ele saía e comia o tubarão. E aqui a gente pode ver por baixo, embaixo disso. É bem legal, galera. Eu joguei, na verdade, bem pouquinho só para ver se essa mecânica do jogo tinha mudado, então eu não peguei nada assim novo. Então eu vou explorar junto com vocês essas novidades, tá bom? Eu vou começar aqui, então, explorando o laboratório submerso, que eu já tinha entrado, só para mostrar para vocês como ficou muito legal. E aí depois a gente explora os outros ambientes. Vou tentar explorar todos aqui para vocês nesse vídeo, então eu espero que vocês gostem. E já deixe o seu likezão para ajudar e fortalecer. Caso você não tenha gostado, você pode tirar o like, não tem problema. Mas, por favor, eu peço que se inscreva, principalmente para ajudar o canal a crescer ainda mais. Além do Explorer aqui, então, antes da gente começar, nós temos os troféus. Que é, à medida que a gente for explorando os lugares, a gente vai ganhando uns troféus. Mais para decoração mesmo, isso aqui não influencia muita coisa. Aí tem os óbitos aqui para configurar e os créditos, né, que não tem como acessar ainda. Mas é isso aí. Então o Shop a gente tem aqui para comprar depois. Eu vou mostrar para vocês quando a gente comprar. Primeiro a gente tem que conseguir moeda. Então vamos lá, vamos explorar aqui. Eu vou começar pelo laboratório, como eu falei. Chegamos aqui, então, no laboratório. Ó que legal. É muito massa. É basicamente, né, o submerso do que tinha antes. E olha ali o Mosasauro. Olha que demais isso, sério. Muito show. Aí a gente se sente dentro. Eu imagino com o VR. Sabe o VR, né, vai aparecer aí para vocês, caso você não conheça. Mas eu acho que todo mundo conhece. O VR é basicamente aquilo que você coloca na cabeça e entra dentro do jogo. E deve ficar muito épico isso aqui. Sério. Um dia eu vou comprar um VR para vocês e a gente experimenta. Eu trago em vídeo. E olha o Mosasauro lá passando. Tem até uns peixinhos ali, ó. Será que está mais para frente aqui? Não. É, o vidro está impedindo. A gente só pode subir aqui, ó. Mas não dá para tentar quebrar? Também não dá. Para bater, no caso, não dá. É basicamente a gente explorando o Jurassic Park e o Jurassic World, né, consequentemente. É explorando a franquia, eu diria. Muito legal. Está o Mosasauro passando. Agora ele está longe. Não dá para ver ele direito. Muito bonito. Então já vamos aqui agora para o parque mesmo, de fato. Vamos entrar aqui. Vamos lá. Agora a gente vai para Main Street, que é basicamente onde a gente começa a explorar mesmo o Parque dos Dinossauros. Duas horas depois. Aqui entramos então já no nosso parque. Aqui está a jaula do Mosasauro, que vocês viram, né. O Mosasauro ali embaixo. E agora a gente vai ver pela parte de cima. Vamos lá. Já entra direto aqui. Vamos ver se eles modificaram algumas coisas também. Porque na antiga versão a gente só entrava e o Mosasauro aparecia e comia o tubarão e saía. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Pronto. Chegamos aqui. Já tem um troféu para a gente pegar. Olha que legal. Conseguimos. Tem alguns troféus em volta aqui, pelo que eu estou vendo. Opa. Olha ali, olha ali o tubarão. O tubarão saindo ali. Saindo daqui, né, para ir para lá. E aí ser devorado pelo Mosasauro. Opa, opa, opa. Quase que eu perdi o Mosasauro aqui. Vamos ver. Olha o Mosasauro. Ela está explicando. É agora. E... Caraca. Olha que legal. Muito legal. Oh. Embora, né, ele ter sido bem parecido com o que a gente já tinha visto. Mas essa parte aí que espirra água, eu não tinha, eu acho, aqui no anterior. Bom, vamos explorar aqui. Subir aqui. Bem legal, né, galera? Muito legal. Não cansa de ser emocionante, pelo menos, quando eu vejo. Me lembra bastante dos filmes. Ah, aqui é para a gente descer para baixo. Ah, agora eles adicionaram isso aqui, ó. Que daí quando a gente vai para cá, aí a gente já enxerga o Mosasauro na parte de baixo. Que legal, né? Agora vamos explorar, então. Voltar à Main Street. Eu posso ver que eles melhoraram também bastante o FPS. Antes ficava caindo bastante. Agora, pelo que eu estou vendo, está bem melhor. Ó, aqui tem um saquinho de 10. O que será que é? Será que dá 10 moedas ou dá um bônus em alguma coisa? Não sei. Mas vamos pegar, né? Depois a gente pode comprar lá no shopping. De repente é 10 moedas mesmo. Lá na frente eu estou vendo umas moedas. Opa, mais um troféu aqui. Vamos pegar. Aí, ó. Perfeito. Claro que ainda tem algumas quedinhas de FPS. Normal. Se eu não me engano, esse jogo é feito por uma pessoa mesmo. Um fandom. Ó, aqui dá para entrar, ó. Isla Nublar. Ó, que interessante. De repente a gente entra aqui. Mas primeiro eu vou pegar ali as moedinhas. Depois a gente volta. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês também. Só deixa eu pegar as moedas aqui. Rapidão. Vou pegar bastante. Aí, ó. Olha que legal. Uou. Quase me assustei. Lá tem um pássaro também. Ó, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. Ó, se tu apertar ESC, aparece esse menu, né? Certo? E aí a gente vai em View Dino. View Dino, no caso. E a gente pode ver aqui, ó. Olha que bonitinho. A gente pode trocar também agora para o galimimo pequeno. Ó, que legal. Claro que não dá para controlar ele. Mas a gente pode ver eles aqui, ó. Os filhotinhos. Antes não tinha esses dinossauros. Agora eles atualizaram e tem. Que legal, né? Ó, tem um bem aqui escondido. Vamos pegar. Vamos continuar explorando. Depois eu volto e vou naquele... Na isla do Blar ali. Primeiro eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui do parque mesmo. Vamos por aqui, ó. Vamos dar uma corrida aqui. E olha... Olha aqui, pessoal. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha que bonitinhos ali. Muito bonitinhos. Vou subir aqui em cima para ver melhor. Ali eles, ó. Olha que legal. As galimimos filhotes. Tem alguns menores que os outros. Claro. Porque depois quando eles ficam adultos, eles se retiram daqui. E colocam em outros lugares. Olha ali, ó. Tem uns triceratops aqui filhotes também brincando. Ai, caraca. Dá para entrar aqui. Olha que legal. Dá para subir em cima dele? Não, não dá para subir. Olha que legal, galera. Sério. Estão correndo felizes. Muito legal. Volta aqui, galimimos. Dá a vontade de pegar. E raptar, né? Levar embora. Ó, abriram aqui uma... Opa. Ah, dá para entrar por aqui também. Não precisava ter pulado ali de modo agressivo. Vandalismo, né? Pulando ali o... Ó, aqui tem algumas coisas sobre o galimimos. Não dá para ver muito bem. Não dá para ler. O galimimos é um genoma... Eu não consigo ler direito. Eu vou ter que colocar um óculos. Beleza. Deixa eu pegar mais moedinha aqui. Vamos lá. Eu quero explorar bem aqui o lugar. Quero mostrar tudo para vocês. Vamos correr para cá. Ali tem mais alguns triceratops que a gente pode pegar também. Vou dar uma levando ali. Eu sei que tem lugar para entrar ali, mas eu vou pular por aqui. Ah, não dá. Me impediram. Olha o helicóptero lá passando. Deve estar trazendo mais visitantes. É mesmo, é? Vamos correr aqui para a gente pegar. Aí, ó. Perfeito. Vamos entrar aqui agora. E a gente já pega esse saco aqui de 10 moedas. Vou pegar aqui também e bora. Enquanto isso, a gente deixa os triceratops ali brincando. Correndo felizes. Eles parecem que estão se divertindo, né? Pelo que dá para ver. E com eles felizes, a gente também fica feliz. Porque a gente não quer ver dinossauro maltratado, né? Obviamente. Vamos lá. Vamos correr. Estou correndo aqui porque eu quero mostrar tudo para vocês. Claro que a gente vai explorando com calma. Vamos por aqui. Vamos correr nesse lindo local. Muito bonito. O gráfico também parece que melhorou bastante. Bem bonito. E ali temos um parque aquático. Agora está bem mais vivo. Na verdade. Aqui tem mais algumas moedas para a gente pegar. Vamos pegar tudo. Aí, ó. Vamos correr. Open. Aí, vamos entrar para cá agora. É ali a jaula do tiranossauro, na verdade. Só vamos pegar aqui. Mas a da Indominus, se eu não me engano, a gente tinha que subir em algum lugar aqui, ó. Eu acho que era indo ali, ó. Mas primeiro vamos na jaula do tiranossauro, já que está mais perto. Aí depois a gente vai no Indominus. Chegamos na jaula da Hexie. Já estou ouvindo o grito dela aqui. E ela ali, ó. Ó, que legal. Caraca, eu lembro que era bem diferente aqui. Ela só chegava e comia, que eu lembro. E agora a gente pode ver ela... Nossa! Muito da hora. Olha que legal. A gente vê, tipo, ela no habitat natural dela, né, no caso. Claro que não é o habitat natural daquela época, mas... É a floresta, no que eu quis dizer. Olha que legal. E ela está se aproximando. Será que vão colocar algum cabritinho ali para ela? Olha que da hora. Muito massa. Queria colocar algum alimento. Não dá? Tudo que parece não dá. Estou apertando o E aqui. Enter. Nada também. Ó, deu um grito. Muito irado. Mas vamos explorar aqui os outros lugares, então, né. Ali no fundo tem um troféuzinho que a gente pode pegar. Espera aí. Está bem aqui no canto. Aí, ó. E agora a gente volta e vamos explorar outras coisas. Deixar a Hexie aí passeando no habitat dela. Aí, ó. Voltamos para a Main Street. Vamos lá agora, como prometido, para a jaula da Indominus. Vamos por aqui. E aí a gente dá a volta para cá. Opa. Aqui, ó. E vamos lá. Lá está a jaula da Indominus. Olha, eles colocaram outro também. Olha que legal. Bem interessante. Agora tem aqui a girosfera. Mas primeiro vamos na Indominus. Aí depois a gente vai para a girosfera. Vamos lá. Chegamos no paddock da Indominus. Eita, já está tendo uma música bem baixinha. Mas é uma música meio sinistra. Dá medo até. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Olha a Indominus ali. Caraca. Também não tinha Indominus antes aqui. Agora tem. Olha aqui também, ó. Não dá para ver ela nas câmeras. Nossa, olha que massa. Eita, muito massa. Será que dá para alimentar ela? Não. Aqui. Opa. Será que... Olha ali, tem um bagulho de 10. Então significa que a gente consegue entrar. Será? O que entra? Eita, mas também para entrar é... Sabe o que acontece, né? Se a gente entrar aí. Eu vou tentar, mas... Vamos lá. Me desejem sorte. Não sei se dá para entrar, na verdade. Mas vamos tentar aqui. Aqui entra. Eu estou ouvindo ela. Caraca, chega a tremer tudo. Eu vou fazer a volta. Mas não consigo entrar. Estou apertando o Enter aqui. Por que tem um D10 ali, se a gente não consegue entrar lá dentro? Não sei. Aí, pessoal. Depois de entrarmos na Main Street, agora estamos no Vale da Girosfera. Vamos controlar aqui. Opa. É, dá para controlar de boas aqui. Ré. Para o lado, para o outro. E ok. Vamos lá, então. Então, sentem-se. Peguem suas pipocas. E vamos explorar agora o Vale da Girosfera. Espero que a gente não encontre o Indominus aí, né? Ah, Indominus. Opa, ali tem um saquinho. Vamos pegar. Vamos sair um pouquinho aqui do nosso trilho. Nem tem trilho. Mas vamos lá. Olha que legal ali. Caraca, a velocidade dessa girosfera. Vamos lá. Vamos com calma. Eu quero desfrutar ao máximo. Lá tem mais um que eu estou vendo. Mas olha ali, ó. Olha que legal. Um apatassauro. E ali do lado tem uns triceratops. Olha aqui. Nossa, chega até a tremer. Olha que legal. Passar bem pertinho. Não quero incomodar também, né? Então eu vou meio que tomar uma distância. Embora ele se aproxima bem perto. E a gente se afasta já rapidamente. Vamos ver ali. Olha, tem alguns galimimus correndo aqui, ó. Vocês viram ali, ó. Piqueninho. Caraca, dá para ir até lá, eu acho. Lá longe. Tem que cuidar para não atropelar algum galimimus. Olha os triceratops aqui. Opa. Tem que cuidar para ele não bater na minha girosfera. Vocês podem ver que tem uma diferença, ó. Esse aqui parece ser mais... Sei lá, mais escuro. E aquele ali mais claro. Eu acho que é fêmea e macho. Muito legal. Vamos acelerar agora. Tem que cuidar dos galimimus aqui para não atropelar. Olha o pássaro aí. Vou atropelar ele. Pássaro tudo bem atropelar, né? Galimimus não. Capaz, galera. Não pode atropelar nada. Eita. Opa, opa. Não é galimimus. É compus signatus. Caraca, eu achei que era galimimus. São os compizinhos aí, ó. Ó, os compizinhos. Bonitinhos. O cara que é muito grande para explorar isso aqui, sério. Vou ficar uma hora nessa girosfera aqui nesse vale. Dois mil anos depois. Ih, esse Triceratops é grande, velho. Isso é grande. Uma fêmea adulta. Vamos continuar nossa exploração. Caraca, muito legal. Vou deixar também o download aí para vocês na descrição e também vai estar no tópico fixo. Então caso você queira jogar e desfrutar também, vai estar aí para você acessar. É totalmente free, de graça. Olha, ali tem mais umas moedinhas, muito bom. A gente pode pegar e comprar depois alguns utensílios. Vamos lá, vamos pegar aqui. Ah, então era comp, não era galimimus. Eu achando que era galimimus filhote. Não deu para ver muito bem. É que eu achei que eles não iam colocar também, né, carnívoros. Se bem que são carniceiros aqui na girosfera. Opa, ali tem alguma coisa. O que é aquilo ali? Parece a entrada do Jurassic Park. Será que é? Deixa eu dar uma olhada. Olha que legal. Está a entrada do Jurassic Park. Olha. Race. É corrida, velho. Com quem? Ah, olha que legal. É basicamente para a gente explorar, né. Claro que por tempo. É tipo uma corrida exploratória, eu diria. Acho que caso a gente não conseguir chegar a tempo no arco, talvez a gente perca e volte para o início, não sei. Não sabia disso aqui. Na verdade, eu não sabia de muita coisa também, né. Porque eu estou explorando junto com vocês. Caraca, mas isso aqui recorda muito, sério. Deixa aí nos comentários qual foi o filme da franquia que você mais gostou. Jurassic Park 1, 2, 3. Os novos. Trilogia nova, no caso, né. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Caraca, vai dizer que isso aqui não dá nostalgia. Dá, né. Tá, eu vou cortar aqui. Não vou correr mais. Vou deixar passar. Pode me reprovar aí. Não tem problema. Eu quero pegar dinheiro aqui. Eu quero dinheiro. Você pode ver. Ó, a gente perdeu, mas não deu nada. Ficou por isso mesmo. Olha ali passando. Nossa, muito gigante. Esse aqui parece que é maior. Esse aqui já é um adultão. É, eles... É, pode ver que ele está, tipo, bem com a cor do filme mesmo. O outro eu acho que não estava. Caraca, esse aqui é sinistro. Então a gente pode ver, né, que eles colocaram bastante variedade também da altura. Pra gente saber exatamente quem que é. Os adultos. As fêmeas, porque tem variedade de coloração, né, também. Vamos só pegar aqueles ali agora. E daí a gente já sai aqui e vamos explorar os outros lugares. Eu tinha dito antes que a gente ia explorar a Isla Nublar, então eu vou fazer isso agora. Pronto, só peguei aqui. Tem até... Olha o Triceratops deitado ali, ó. Tem animação deles, que legal. Tipo, animação, no caso, além deles ficarem andando por aí, comendo. Tem aqui deles deitar, olha que legal. Agora eu me aproximei e se levantou. Opa! Deu uma caidinha ali. Muito legal. Já vou apertar ESC aqui, então. Vamos voltar agora... Vamos voltar agora... A gente pode utilizar depois. Tem um botão que a gente aciona o drone e a gente pode explorar com o drone. Olha que legal, né? Vamos aqui, então. Vamos voltar pro menu lá. E daí a gente começa a comprar algumas coisinhas pra gente. Aí, ó. Chegamos, então. Vamos no Shopping. Temos alguns temas que a gente pode comprar. Aliás, são meio carinhos, né? Deu pra ver ali, pelo menos, esses temas. Aqui. E aqui, o que a gente pode comprar? Um binóculo, de repente. Acho que fica legal. Vamos equipar ele aqui. Não dá pra comprar? Ah, eu quero comprar. Pronto. Agora eu comprei. E a gente perdeu dinheiro ali. Aqui é a cela pros nossos dinossauros, que a gente pode, de repente, subir em cima de um. Mas eu vou comprar esse aqui, que é o drone. Ah! Aqui é o ticket pra gente poder entrar na jaula. Ah! Agora tudo faz sentido! Agora tudo faz sentido. Aqui a gente compra pra gente poder entrar na jaula. Da Indominus. E aqui é o drone, né? Que a gente pode utilizar também pra exploração. Beleza, então. Eu posso guardar dinheiro aqui pra comprar o ticket da Indominus, né? O ticket dela. Ou se não a gente compra um drone. Eu vou comprar um drone. Porque vai ser útil pra gente. Agora a gente guarda o dinheiro. Pra gente explorar. Ah! Aqui, ó. A gente pode comprar Parasauros. E também Brachiosaurus pro nosso Safari. Ó! Viu? Muito legal! Então tem muita coisa que a gente pode fazer aqui e explorar. De repente, se vocês quiserem, eu faço até uma série. O que vocês acham? Uma série da gente ir aqui comprando, explorando mais o parque. Deixa aí nos comentários pra gente continuar essa épica série. Não sei. Só se vocês quiserem, claro. Se não, eu deixo aqui só pra mostrar. Só pra mostrar mesmo. Temos mais alguns tickets, mas não dá pra comprar. Beleza, vamos voltar aqui então. Já vou apertar ESC aqui. Aqui, o que que é isso? Isso aqui a gente ganha alguma coisa. Vamos rolar. Vamos ver. Eu gastei dinheiro, né? Eu não queria gastar pra Indominus. Oh! O cara ganhou mais dinheiro. Mas eu não vou arriscar. Não vou arriscar. É muito arriscamento. O que que a gente já explorou? A Main Street. Já andamos bastante. O Centro de Inovação a gente não entrou ainda. Mas aqui do T-Rex a gente já entrou. Musaçal Arena também. Dominus também. Esse aqui a gente já... Eu acho que é a Corrida, se não me engano. A Girosfera a gente já entrou. Falta então aqui. Aqui a gente já entrou também. E o Original Park. Vamos ver as ruínas do Parque Original então. Vamos lá. Chegamos aqui. Nas ruínas do Parque Original. Ali diz até a área restrita. Caraca. Agora virou um jogo de terror. Olha o ambiente aqui. É sinistro. Dá até um pouco de medo. Bom, vamos correr aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue encontrar as ruínas do Jurassic Park. O do Parque dos Dinossauros. Opa. Escutou alguma coisa. Sério, eu escutei alguma coisa. Pareceu ser como sanguinatos. Tá. Achei. Aqui. Será que tem dinossauro por aqui? Área restrita ainda, né? Então pode ser perigosa. Será que dá para entrar por aqui? Vamos lá. Não dá para entrar. Ai, galera. Galera, galera. Isso aqui pode ficar tenso. Ó, a entrada do parque. Está bem abandonada mesmo. São ruínas, claro. Obviamente está abandonada. Tá, não dá para entrar aqui. Vamos continuar a exploração. Vamos dar uma coidinha. Tem um container aqui. Não dá para entrar em nenhum lugar. Não tem nenhuma passagem. Esse container me lembra muito aquele container no início do filme do Jurassic Park, né? Onde vem o Velociraptor. Lembra bastante. Será que tem mais alguma coisa para explorar aqui no meio? Estou vendo alguma coisa ali. Não, não é nada. É árvores. Galera, eu acabei de descobrir uma coisa. Depois que você compra aqueles equipamentos, se você apertar X, a gente aciona o binóculo aqui, ó. Ó, dá para ver melhor. E também, se a gente aperta C, a gente tem o nosso drone. Que daí a gente pode utilizar para exploração. Aí depois é só apertar C de novo. Aqui, ó. É lá que está o... Opa! É lá que está o nosso prêmio. Vamos pegar. Por enquanto está... Está tranquilo. Nada para nos assustar. Eu já andei por tudo, praticamente. Não encontrei mais nada. Então, já vamos sair aqui e vamos explorar outros lugares. Aqui estão nossos itens, que agora a gente tem o drone e o binóculo. Muito bom. Vamos voltar, então, para o menu. E daí a gente já escolhe outro lugar para ir. Vamos explorar. O que mais? Aqui tem uns tickets que a gente pode comprar. E com esses tickets a gente já vai a novos lugares. Que a gente não foi. Vamos nisso aqui, ó. Vamos ver. Um arcade. O que é esse arcade? Para a gente ganhar dinheiro, será? Opa! Entramos aqui no... Para jogar. Vamos lá. O que é isso? New game. Level 1 de 4. A gente... Olha isso. A gente está num jogo dentro do jogo. Caraca. Será que se a gente pegando coin aqui a gente, sei lá, ganha dinheiro? A gente estava com 99, né? Lembra? Olha que legal isso. Tentar dar o meu melhor aqui para vocês. Meu Deus. Ué? Morri? Eu mal toquei no bicho. Eu achei que ia ser que nem Mario, né? Quando tu bate em cima do bicho, ele morre. Bota aí para cá, ó. Vamos descer. Aí, temos uma vida agora. Vamos lá. Quase. Opa! Aí. Opa! Eita, profissional. Respeita. Respeita. Aí, ó. Conseguimos. Muito fácil. Que interessante esse joguinho. Então, pelo que parece, a gente pode jogar, mas a gente não ganhou nada. Que legal. Estamos aqui agora no centro de inovação. Olha que legal. Muito bonito. Sente aqui no meio não... Ah, dá para ativar o holograma? Não, não dá para ativar o holograma, nada. Infelizmente. Mas olha que legal. Dá para colocar um... Não, não dá para colocar também. Eu tentei colocar aqui dentro o nosso drone, mas não dá. Tá, não tem problema. Vamos continuar a exploração. Dá para entrar aqui, pelo menos. Eu acho que está a mesma coisa de antes. Eles não modificaram. Mas não consigo entrar. Ah, não consigo entrar, pô. Deixa eu entrar aí. Libera para nós. E aqui está o nosso anfitrião. Descanse em paz. Dr. Hammond. O ator também, né? Falecido. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que... A gente pode fazer uma série. De repente, mais um episódio. Eu trazendo mais algumas novidades. Porque ainda tem bastante para a gente explorar aqui. Eu não trouxe tudo, claro. Até porque o vídeo ia ficar muito longo. Muito extenso. Ele já está extenso agora. Então, espero que vocês tenham se divertido. Mostrando esse pouquinho aí. Da grande atualização que veio. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. De deixar aí nos comentários se vocês querem uma sequência. E também, né? Fale aí se vocês querem que eu traga algum outro jogo de dinossauros. É só deixar nos comentários. Então, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E me siga nas redes sociais. Facebook e Instagram. Até mais e tchau. Valeu, galera. Fui.